Esta geração é a primeira, tem hoje em cinco anos, com as mãos e as mãos, toda noite sem parar. Com as mãos e as mãos, toda noite sem parar. Com a gente entrei na sala, entrei em duas, em branco, a tinta e no marinho, a tinta e na trama. Com a gente entrei na sala, entrei em duas, em branco, A CIDADE NO BRASIL